Música Aqui acho que é um espaço que as pessoas conseguem se encontrar para discutir direitos humanos nessa perspectiva de gênero e sexualidade. A gente tem trabalhado muito em levar a sigla estendida que a gente fala, LGBTQIA+. No geral se fala ou LGBT ou no máximo LGBTI. Música Na biologia lá do masculino, do feminino, a gente está no espectro entre os dois. Ou por uma questão cromossômica, de não se encaixar no que é esperado para o macho, para a fêmea, do XX e XY. Ou pelas questões gonodais, o testículo e ovário, ter ovotestes, não ter gônada. Ou hormônio, ou mesmo genital interno e externo. Antigamente as pessoas intersexo eram tratadas como hermafrodita, que é um termo que vem lá de uma história mitológica. Então é um termo que não se refere a todas as intersexualidades, apenas uma específica. E ao mesmo tempo é um termo estigmatizado. Entre o macho e a fêmea, a gente tem atualmente conhecido pelo menos 40 estados intersexuais. 40! A gente tem muito relato dentro do ativismo de pessoas intersexuais que não têm genital ambígua, que foram obrigados a tomar testosterona ou estrogênio até os 18 anos. E só com 18 anos fazer uma reposição de acordo com a identidade de gênero. Então você perde a possibilidade de autonomia do próprio corpo, que é um direito humano. Como eu gostaria que fosse, e eu acredito que a gente vai chegar lá, primeiramente o direito a um registro que não conste masculino e feminino, obrigatoriamente, porque esse é um problema muito sério, especialmente não só para nós, que somos pessoas intersexo, mas especialmente para nós. Então é necessário que sejam feitas mais pesquisas, não só no campo da biologia ou da medicina, mas também no campo da psicologia, no campo social. Não tratar os nossos corpos apenas com a visão médica, mas também com a visão da subjetividade do ser humano. Em alguns países já é possível o reconhecimento de um terceiro sexo legal, a proibição de cirurgias em alguns países. E o primeiro passo a gente já deu. Estamos dando, na verdade, que é informar. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto